E uma coisa bem interessante, que atualmente você está fazendo um mestrado no ITA. Isso é bem legal, eu não tinha essa noção, esse conhecimento, dessa integração que existe entre a FAB, a parte de aviação, e o ITA. Fala um pouco para a gente como que funciona essa integração e quais são as possibilidades da importância do ITA para a FAB também. Então, vamos lá. Depois que eu fui para a Boa Vista, a gente continua em curso, faz o curso de liderança e é para ganhar essa estrelinha. Isso aqui que vocês estão vendo é o símbolo da caça, o incentivo da caça. Aí a gente sai sem aquela estrelinha, a gente ganha essa estrelinha durante a estrelinha mais em cima, durante o curso de liderança. Então, quando o cara é líder da aviação de caça, que é um step acima do alo operacional, ele vai estar com essa estrelinha aí na bolacha, no maracão de voo. E aí eu fiquei os dois anos, fiz o terceiro ano e aí surgiu essa oportunidade de vir para o ITA. É basicamente um processo seletivo interno para os oficiais aviadores. E você pode vir fazer a graduação também, mas tem que fazer a prova do vestibular normal do ITA. Interno também. É, é interno também. É só você passar, só você tirar acima de cinco das matérias e aí se tiverem poucas vagas, que a galera vai ser classificada. Mas, em princípio, é só você tirar acima de cinco, né? Aí vai depender do número de vários também. Se for muito a gente fazer, eles vão ter que classificar, né? Mas eu pensei, como eu falei lá no começo, né? Meu primeiro desejo era trabalhar com avião, era fazer engenharia no ITA, né? Então, eu sempre tive essa sementinha dentro de mim também, né? Então, eu sempre gostei, assim, dessa área mais científica, né? E tal. E da parte aeroespacial, eu sempre fui meio doido com essas coisas separadas também. Sempre acompanhei SpaceX, essas NASA, essas companhias também de aeroespaciais, né? E aí, deu o estalo, né? Quando eu vi que tinha a oportunidade de vir fazer, primeiro, uma especialização no ITA, que era para oficiais também da FAB e não só para oficiais aviadores, para oficiais no geral, né? Falei, cara, eu vou lá fazer e para ver se vale a pena fazer o mestrado, né? E aí eu vim, fiz a especialização em pesquisa operacional, que é uma sub-área da engenharia de produção, né? Que basicamente estuda como tomar boas decisões. Também foi algo que eu sempre gostei, assim, né? Por causa do empreendedorismo, eu sempre estudei um pouco, sempre li um pouco sobre decisão, como tomar boas decisões, né? E sempre foi uma área que, assim, me seduziu bastante, né? Também apesar da parte de ciências de dados, de programação e tudo mais, né? E eu vim, fiz a especialização e falei, pô, eu acho que é isso mesmo, né? E aí decidi, então, aplicar para o mestrado. E aí, em processo seletivo interno também, mas também tem o externo, que é uma prova que a gente faz, que é GEMAT é o nome, né? E aí é só fazer essa prova, que é uma prova internacional, inclusive, e tudo mais. E aí você pode fazer o mestrado em pesquisa operacional no ITA, que é em colaboração com a Unifesp, inclusive. Mas tem vários outros mestrados, né? Tem engenharia mecânica, tem na parte de ciências e tecnologias espaciais, né? E, cara, o ITA, assim, é uma instituição... O DCTA, né? Que é uma outra... É um outro grande comando da fábrica. Aqui são vários institutos. O ITA é um desses institutos, né? No DCTA aqui em São José dos Campos. Cara, é excepcional, assim, né? Eu estou trabalhando, por exemplo, agora, assim, eu não posso falar o que é, mas é um projeto no centro espacial do ITA, né? Então, mexe com o espaço, né? Então, assim, satélite, foguete, enfim, pode imaginar o que for aí. É reservado o tema, não posso falar muito, mas, cara, é algo assim... Mas imaginando, você mexer com um satélite, por exemplo. Você pensar como construir um satélite, né? É algo, assim, que também é muito gratificante, né? É muito legal e, cara, o ganho que você tem para a fábrica e para o Brasil, né? O quanto você está contribuindo para o Brasil e para a fábrica, cara, assim, é muito, muito, muito grande, né? Então, essa é uma parada muito legal aqui dos institutos do CTA. Não só o ITA, né? Tem o IAV, tem o IAE, tem o IFI, tem vários institutos, né? Tem o IPEB, que é o de ensaio de voo, né? São os produtos de teste aí. Então, por exemplo, eu estou num projeto, que vai ter que ser uma dissertação, que é o Ambiente de Simulação, que estão desenvolvendo no IAV, que é um software de simulação, assim. Só que é um software para simular, para apoiar a tomada de decisão no mais alto nível, né? No nível estratégico da força. Então, eu estou dando contato com coronéis, brigadeiros aqui, para poder ajudar os caras a tomarem melhores decisões. Eu, um simples tenente, sabe? Então, esse contato também é bem legal, assim, né? Então, você ter essa oportunidade de contribuir a nível estratégico na força, não só a nível tático e operacional, como eu contribuía na caça. Na caça, eu era um agente mais tático, né? Mas, porque eu era o cara que tacava bomba, eu era o cara que interceptava aeronaves de baixo porte lá com droga, né? Então, eu era totalmente tático, né? Agora, eu estou contribuindo para tomar decisão a nível estratégico. Então, assim, são mundos diferentes, mas igualmente gratificantes, assim. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?